Olá, mais uma vez. Estamos aqui para estudar o livro de Daniel. Eu espero que esse estudo esteja falando muito com você. Compartilhe com seus contatos. Meu querido, nós estamos lá no YouTube. Se inscreva no nosso canal. Clica lá no sininho para que todas as vezes que vier o vídeo te avisem. Às 10 da manhã, de segunda a sábado, você receberá esse vídeo. Por que não no domingo? Domingo estamos cultuando ao Senhor. Culto às 9 da manhã. Escola Bíblica Dominical às 10 e 15 da manhã. E depois o culto à noite às 18 e 30. Você vai participar, não é? Vai ser uma bênção. Prosseguindo, vamos lá. Nós estamos aqui no capítulo de número 3. Deixa eu ver direitinho, porque o pessoal tem reclamado. Pastor Paulo de vez em quando erra o versículo. Eu erro realmente às vezes a referência, mas o que importa, sabe o que é? A mensagem. Glória a Deus. Vamos lá. Muito bem. Muito bem. Nós estávamos vendo aqui, né? Ah, Sadraque, Mesaque e Abed-Nego. Eles saíram da fornalha de fogo. E sabe, como eu disse ontem, ah, meu irmão, quando a sua fé, ela é revelada através dos seus atos de fé, de fidelidade, as pessoas que estão vendo você passar pelos problemas, pelas fornalhas, agora vão ver, sabe o que? A sua fé. E sabe que Deus trabalha muito através da nossa fé, meu irmão. Trabalha em nós e nas outras pessoas. Sadraque, Mesaque e Abed-Nego saíram da fornalha de fogo. Jesus estava com eles. O rei viu que Jesus estava com eles. Olha só o relato de quando abriram ali a fornalha de fogo. Ah, vamos ver no versículo de número 27. Ali diz que os altos funcionários, os oficiais, os governadores e os conselheiros se juntaram ao redor deles e viram que o fogo não os havia tocado. Nem um fio de cabelo na cabeça deles estava chamuscado. Suas roupas nem estavam queimadas. Nem sequer tinham cheiro de fumaça. Sabe aquele cheiro de pena de galinha queimada? Não tinha. Não tinha nada disso. O que é isso? Eles ficaram olhando. Meu Deus do céu. E aí, olha só o que Nabucodonosor então disse, louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abed-Nego. Ele enviou o seu anjo para livrar seus servos que nele confiaram. Eles tinham desafiado a ordem do rei e estavam dispostos a morrer ao invés de servir ou adorar qualquer outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. A fé dos meninos começa a dar frutos. É por isso que Deus nos chamou. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós, para que vades e dê frutos, frutos da fé, meu irmão. Deus estava trabalhando no homem mais poderoso da terra, através de três jovens. Três jovens que tinham ali enfrentado o rei e não tiveram medo da morte. Nós não precisamos ter medo da morte, irmãos. A palavra de Deus diz que não precisamos nem temer nada e nem ninguém. Nós só devemos temer a Deus. Nós só tememos a Deus. E a fé faz com que nós estejamos sendo sobreviventes. Em qualquer situação, meu irmão, o cristão sobrevive pela fé no Senhor. Nós vimos aqui três sobreviventes. Eles saíram da fornalha. Eles estavam dentro da fornalha com Jesus adorando. E aí eles saem e Nabucodonosor reconhece que há um Deus. É através da minha e da sua fé, meu irmão, que nós vamos trazer frutos para o reino de Deus. Sabe? Este homem, ele fez até um decreto. É, olha só. Me perdoem. Ele disse aqui, olha, no versículo de número 29. Portanto, eu vou fazer este decreto. Se qualquer pessoa, não importando raça, nação ou língua, disser uma só palavra contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, esta pessoa será despedaçada e sua casa transformada num monte de escombros. O rei começa a se dobrar a Deus. Por causa da fé daqueles meninos. A arrogância vai deixar de existir. O orgulho, ele vai começar a ser quebrado. Sabe, irmãos, quando nós assumimos a nossa fé, passamos pelas fornalhas, meus irmãos, de cabeça erguida junto com Jesus, sem perder a fé, sem barganhar a fé, as pessoas, elas ficarão atônitas. É verdade. Como mudou o sentimento de Nabucodonosor? Vimos ontem, ele estava com o rosto desfigurado de raiva. Agora ele está atônito. Atônito ao ver quem é Deus. Deus, meu querido, viva sua fé. Continue firme. Você será um sobrevivente. Deus o abençoe. Pai eterno, dá força a essa minha irmã, dá força a este meu irmão, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos ser sobreviventes. Sim, meu Deus, viver ali firmes ao teu lado. E que tua glória, Pai, ela seja vista através das nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém.